Eu estou aqui com você. Não importam as condições. Estou muito feliz porque estamos juntos. Você é nosso bebê e eu. É muito bom que estejam na minha vida. Vocês são a razão para eu seguir vivendo, Sila. Vocês também são minha razão de viver. Depois do que aconteceu, ninguém mais pode me amedrontar. E como faremos agora? Serão só vocês duas nessa cama? Ou eu posso ficar junto também? Quer que eu volte a dormir no chão? Nem pense em nos deixar sozinhas. Você já vai ver, é uma surpresa. Estes são os seus livros para ter com que se divertir. E este aqui é o seu celular para você poder falar com os amores da sua vida. Aqui estão alguns medicamentos para você e nosso bebê ficarem fortes. E isto é em agradecimento por estarem comigo e resistirem bravamente às dificuldades. Bora. Eu já imagino o que você vai dizer. Mas não. Você ouviu o médico. Não pode se levantar. Na verdade, eu ia dizer outra coisa. Bom, eu estou de saída. Obrigado. Eu amo você. E esse é o verdadeiro perigo. Sentir assim a sua falta. E quando você estiver por perto, não poder ficar de pé para te abraçar. Nesse caso, eu me curvo para te abraçar sempre que eu estiver por perto. Fique sempre assim. Bem perto. Mãe, a Sila está dormindo. Eu tenho os assuntos para resolver e tenho que sair. Eu já falei com a Emine e ela vai dar os remédios. Cuide da Sila. Está bem. Confio a Sila, senhora. Pode confiar. Aviso-o de Han, que espero ele na praça. Sim, senhor, meu Aham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.